Vamos ver se consigo pegar aquele dinossaurinho ali Ele tá só passeando De boa Como quem não quer nada Vamos lá, vamos chegar pelo lado aqui Foi, bora, bora, bora Toma, toma Aí ó, perfeito Muito bom Consegui caçá-lo Os coritossauros correndo Vamos comer aqui Aí ó, perfeito A gente pode se alimentar Vocês podem ver que tem um 4 ali Aquele 4, ele é referente A toxicidade, ou seja, a gente pode Comer até 4 sem começar A tomar dano, sem a gente ficar doente Isso tudo é boa Essa carcaça podia apodrecer ali um pouquinho Não tem problema Aquele pequeno Tiradossauros rex ali acabou de caçar Caraca Ele, ó Que isso, ó, tá me ameaçando Ah, então vem Então vem, amigão Isso que é eu Então vem Toma Soma E deitou Caraca, o cara Simplesmente veio aqui Eliminou o outro e saiu Cosers Tá louco? Depois veio pra cima de mim ainda Tá, o bom é que eu tenho algumas carcaças aqui Posso até me alimentar dessa Ou já tá com detoxidade Mas não tem problema No problema Será que eu consigo eliminar um Triceratops? Eu tava pensando aqui Eu acho que seria bom A gente caçar um Triceratops é meio gordinho Alimenta bastante Ou até esses Coritossauros aí Aproveitar que tem alguns pertos Vamos ver se a gente encontra Então o nosso objetivo aqui principal É caçar um Triceratops Vamos fazer uma luta épica Irreferente Vocês entenderam, né? Pegou a referência? Eu entendi a referência Garanto que sim Eu vou tomar água Porque eu tô precisando Então vamos descer aqui Bora Eu acho que é o Edmontossauros Esse aqui do lado Ih, me desculpe Eu não queria atrapalhar Eu acho que ele ficou com medo Que eu tava correndo E achou que eu tava indo pra cima dele Ó, o outro também fugiu ali Todo mundo foge de mim Ninguém gosta de mim Ih, rapá Outro Tiranossauro Rex Ih, tá no meu território ainda Tudo isso aqui é meu território Eu Tiranossauro Não tá vendo? Aqui, ali também é Vamos ver se a gente consegue expulsá-lo Bora Ó, ele tá ali, ó Tá de costinha Vou dar uma ameaça E aí? Ele tá saindo, ó Será que ele vai sair? Ou será que ele vai querer amizade, ó? Ele tá me atacando E aí, bro, beleza? Amizade ou luta? Ó, tá chegando do lado, ó Ih, rapá Não quer me... Corre, 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 corre Ah, ele me atacou primeiro Nossa, corre, corre, corre Caraca, eu tava todo brother ali Toda amizade E o cara simplesmente me deu uma mordida Isso que eu ia expulsar ele Mas eu mudei de ideia Mas ele não quis nem saber Caraca, galera Ah, não Ele vai ver Deixa eu só me curar um pouquinho aqui Que ele vai tomar depois Vamos dar umas mordidas Ó lá, ele recuou Ele recuou Mas eu não tô nem aí Ninguém mandou ele me atacar Agora ele vai ver Sumiram, velho Comeram as minhas comidas Ah, vou ter que caçar outro aqui Desculpa Acho que são avaceratops Aí, peguei Perfeito Vamos desalimentar agora Recuperar Recuperar Aí, ó E a gente volta lá E ataca ele Se bem que, né A vingança nunca é plena Mata a alma E é envenena Entendeu? É, se bem que de fato A vingança nunca é plena Eu acho que eu vou deixar Esse território Pra ele tirar Anossauro Rex Ele foi competente Eu já me curei aqui Completamente Então, tá tranquilo Vamos sair Vamos explorar outro local Eu não quero ficar aqui também Então, tipo Se a gente for ficar Tretando com ele Não vai dar em nada A gente pode até falecer Ele tá lá embaixo, ó Ih, rapaz Vamos sair daqui Beleza Venceu essa Venceu essa Eu não tenho espírito vingativo Que lindo, cara O nosso objetivo, aliás É outro É procurar O Triceratops Pra gente pegar Olha só Pelo menos a gente tá cheio, né Já tomei água E também Já me alimentei Já me curei Então tá tudo bem Não vou precisar Caçar esses aqui Ali tem um pequenininho Ah, mas deixa Não precisamos Olha só O que que eu encontrei aqui Vou dar uma mordida nele É esse aí mesmo, galera É esse aí mesmo Achamos Vai ter bastante comida pra gente Bora, 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 bora Toma Caraca Corre, corre Caraca Tirou muita vida, velho Corre, não corre A gente já deu algumas mordidas nele Pelo menos ele tá Mais feridinho Deixa eu ver Ih, rapaz O outro tá vindo? Não Olha só Tá vindo feroz Eu sei que te ataquei, bro Relaxa Olha aqui Tem outro do lado Eu acho que esse aqui é o Alberto Parece ser E aí Ele desistiu? Não, não desistiu Tá, agora eu vou ter que caçar Um dinossauro menor Porque assim eu recupero Minha vida Ou pelo menos Um dinossauro herbívoro De médio porte Pode ser esse aqui Será que a gente vai conseguir? Ó Ele tá indo pra cima ali, ó Olha só Ó O cara Eu não acredito, velho Eu vou roubar a carcaça dele Bora Ele conseguiu eliminar aqui Caraca Vamos comer Aí, ó Hihi Muito bom Roubei a carcaça Valeu aí, bro Muito obrigado O cara deu só uma e eliminou Tudo bem que eu tirei mais, né Do que ele Porque eu dei umas duas mordidas Ele só chegou ali e deu uma mordida Mas pelo menos Tá tudo certo agora A gente não precisou Se arriscar mais Vamos ficar aqui um pouquinho Ih, rapaz Ele tá querendo pegar a carcaça dele Vamos deixar, né Porque foi ele que caçou Embora tenha tirado mais vida Vamos deixar ele se alimentar ali Eu vou descer agora Assim eu tomo água Porque eu tô precisando já De novo Caraca, toda hora a gente precisa tomar água Eu não acredito nisso E ali Mais de montes Os caras olham pra mim E saem correndo Isso é muito triste Me sinto rejeitado Tá, mas vamos seguir pra cá Podem ir embora Ih, caraca É uma manada Olha só quantos Tem quatro, pelo menos Massa Caraca, aqui tá muito branco Caraca, tá muito branco É uma neblina Vamos só tomar água aqui E voltar Pronto Aí, ó Perfeito Podemos retornar Agora com a nossa vida cheia A gente pode até atacar Aquele carnívoro Que tava ali Que conseguiu eliminar O Triceratops O nosso Triceratops A gente pode atacar ele Se bem que não tem porquê Ele não foi o Silco nosso Tá de boa Vou só passar do lado aqui Do Anquilosauro Que isso, o Anquilosauro Tá vindo na minha direção Vai pra lá, bicho Caraca O Anquilosauro ficou boladaço Com o Edmonto O cara só passou do lado Meteu ele uma rabada na cara Ele tá vindo atrás de mim Ô, ô, ô Sai daqui Qual é que é? O cara quer me pegar? Tá eu e o Edmonto correndo Ali tá minha carcaça Boa Ó aqui Mais dois caídos Ih, rapaz Pronto Cheguei Ih, já tá com dois de toxicidade Hum... É um problema Porque daqui a pouco Vai ficar com quatro E você já sabe Aí, pelo menos ali O Anquilosauro parou de perseguir Tá de boa Eu não sei porquê Mas eu não tô Ué Eu tô com fome Eu não consigo comer Aí, agora esse aqui foi Eu acho que aquela carne ali Já tá ficando podre É um problema Tá Tranquilo Vou ficar aqui deitado um pouquinho Ficar descansando, né No caso Alguns momentos depois Uma coisa muito triste aqui É que eu não consigo Entrar na minha casa Olha só Eu tô entalando aqui Não consigo entrar Ê O que foi isso? Ah, aquele carnívoro ali Ó O cara Toma Tá bom, né? Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor, dê seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Se vocês quiserem também Mais vídeos É só falarem nos comentários aí Por favor Não esqueçam aí também De deixar o seu likezão Que eu peço muito Porque é bastante importante E também O que é isso? Os caras atravessando a árvore aqui O que é isso? Eita Estão presos dentro da árvore Mas vocês se enfiaram aí, galera? Infelizmente Não tem como ajudar Valeu Bom, então é isso Não esqueçam ainda Principalmente também Acessarem os links Que estão na descrição E no tópico fixo Tá bom? Valeu Muito obrigado Até mais E tchau Fui, galera Tchau 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 Tchau